Vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo triângulos. Este primeiro diz o seguinte. A medida da amplitude do maior ângulo de um triângulo é 4 vezes a medida da amplitude do segundo maior ângulo. A medida da amplitude do menor ângulo é 10 graus. Qual é a medida das amplitudes de todos os ângulos? Sabemos a medida de um deles. Sabemos que tem 10 graus. Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. Vamos supor que este é o nosso triângulo. Sabemos que o menor ângulo tem 10 graus. Vamos assumir que este aqui corresponde ao menor ângulo com 10 graus. Vamos dizer que o segundo maior ângulo é x. Vamos chamar x à medida da amplitude desse ângulo. Então, o segundo maior ângulo vamos chamar-lhe x. Então, isto vai ser x. A primeira frase do enunciado diz que a medida da amplitude do maior ângulo de um triângulo é 4 vezes a medida da amplitude do segundo maior ângulo. Então, se a medida da amplitude do segundo maior ângulo é x, 4 vezes essa medida vai ser igual a 4x. Então, o maior ângulo, o maior ângulo vai ser 4x. Uma das coisas que sabemos sobre as medidas dos ângulos dentro de um triângulo é que, no total, somam 180 graus. Portanto, sabemos que 4x mais x mais 10 graus vai ser igual a 180 graus. Vai ser igual a 180. 4x mais x é igual a 5x. Fica 5x mais 10 igual a 180 graus. Subterimos 10 a ambos os lados e obtemos 5x é igual a 170. Então, x é igual a 170 sobre 5. Isto deve ser 34. Vamos verificar quanto é que isto dá. 5 cabe quantas vezes? Sim, deve ser 34. Tem de ser o dobro de dividir por 10. 10 caberia em 170 17 vezes. E 5 cabe em 170 34 vezes. Mas podemos confirmar. 5 cabe 3 vezes em 17. 3 vezes 5 são 15. Para 17, faltam 2. E baixamos o 0. 4 vezes 5 dá 20. Para 20, nada. E o resto é 0. Então, são 34 vezes. x é igual a 34. O segundo maior ângulo tem uma medida de 34 graus. Este ângulo aqui vai ser 4 vezes isso. Então, 4 vezes 34, vamos ver. São 120 graus mais 16 graus. Isto vai ser 136 graus. Será que está certo? 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 30 dá 120. 16 mais 120 dá 136 graus. Terminamos. As medidas das amplitudes dos três ângulos são 10 graus, 34 graus e 136 graus. Vamos fazer outro. Vamos ver. Temos aqui uma figura e o que eu quero fazer é... Bem, podemos ver várias formas de resolver. Podemos resolver em ordem a x, assumindo que 4x é a medida deste ângulo. 2x é a medida daquele ângulo ali. Podemos resolver em ordem a x e, depois de sabermos x, podemos descobrir as medidas destes ângulos, assumindo que conseguimos descobrir x. A outra coisa que nos dizem é que esta reta é paralela a esta. Foram muito bem desenhadas porque, apesar de serem paralelas, uma acaba aqui e a outra começa ali em cima. A primeira coisa que quero fazer é... Se nos dizem que estas duas retas são paralelas, provavelmente vamos descobrir qualquer coisa sobre secantes. Ou, outra hipótese, é descobrirmos qualquer coisa que tenha a ver com triângulos. A princípio, podem perguntar se este ângulo e este ângulo são verticalmente opostos. E precisam de ter muito cuidado porque, de facto, estes ângulos não são verticalmente opostos, porque esta não é a mesma reta. Esta reta é paralela a esta reta. Esta reta inclina-se aqui. Por isso, não podemos tirar este tipo de conclusões. Então, o mais interessante, e não tenho certeza se isto nos leva na direção certa, é percebermos que estas duas são retas paralelas. Podia continuar esta reta para baixo, assim, ou podia prolongar esta reta para cima, assim. E assim já conseguimos que se pareçam com o aspecto a que estamos habituados a terem as retas paralelas. Agora, este segmento reta BC, ou reta BC, se a prolongássemos, se prolongássemos indefinidamente e passássemos por D, ficaria claro que isto é uma secante às duas retas paralelas. Esta é claramente uma secante. Então, se este ângulo aqui, se este ângulo aqui é 4x, tem um ângulo correspondente. Onde a secante intercepta a outra reta paralela. Este aqui é o seu ângulo correspondente. Deixem-me desenhá-lo no mesmo amarelo. Este aqui é o seu ângulo correspondente. Por isso, este ângulo também é igual a 4x. Assim, conseguimos ver que este ângulo e este ângulo, este ângulo que mede 4x e este ângulo que mede 2x, conseguimos ver que são suplementares. São adjacentes um ao outro. Os seus lados exteriores formam um ângulo raso, o que quer dizer que são suplementares, ou seja, as suas medidas somam 180 graus. Assim, se juntarem os dois ângulos adjacentes, sabemos que 4x mais 2x tem de ser igual a 180 graus, ou 6x é igual a 180 graus. Dividimos ambos os lados por 6 e obtemos x igual a 30. Ou x igual a... Bem, se calhar não devia dizer assim. Bom, x pode ser 30, mas este ângulo aqui é 2 vezes x, por isso vai ser igual a 60 graus. Este ângulo aqui vai ser 60 graus. E este ângulo aqui é 4 vezes x, então é igual a 120 graus. E terminamos. E aí Obrigado.